Pois é, falamos com o Varelo, agora é a vez do Wendel, lateral esquerdo brasileiro. Wendel, sempre muito bom falar com você. Fica aquela sensação de que era um jogo para mais coisas, para o lado de vocês, até por conta da luta que vocês deram, pelos gols, pelo pênalti que não saiu, enfim. Como é que você viu essa partida? Resultado um pouquinho injusto? Acho que, primeiramente, boa noite. Agradecer a oportunidade de estar falando com você. Um abraço para todos que tem de ter Brasil aí. Acho que fizemos um grande jogo. Acho que a intensidade que meteu no jogo hoje, o coletivo, sobressaiu. Sabemos que o Barcelona tinha muita qualidade individual, mas conseguimos fazer um jogo de igual para igual, onde todos pensavam que o Barcelona ia ser superior e ia golear até hoje aqui, mas mostramos que somos diferentes coletivamente. E fizemos um grande jogo, não tivemos a sorte que o Barcelona teve de concluir bem. Tivemos inúmeras chances que não conseguimos botar para dentro, mas eu saio com a sensação de um grande jogo de toda a equipe. Acho que continuamos assim, vamos chegar muito longe na Champions League. E é isso, é trabalhar forte, encarar todos os jogos como foi hoje aqui contra o Barcelona. Vamos falar de tático um pouquinho aqui. Como é que vocês conseguiram parar esse Barcelona? Porque o Porto jogou melhor que o Barça hoje, e muitas das ações de bons jogadores do Barcelona, a gente não viu em campo, a gente viu mais Porto do que o Barcelona. Acho que foi o trabalho do nosso treinador, acho que trabalhamos muito o coletivo, acho que eles têm muita qualidade individual, e acho que quando todo mundo está comprometido coletivamente, acho que isso mostrou dentro de campo hoje, quando o coletivo está forte, conseguimos anular os principais jogadores do Barcelona. Então, não demos tantas chances defensivas, ali, a ofensiva, o Barcelona é defensiva nosso, e tivemos inúmeras chances claras para fazer gol. Infelizmente, não concluímos bem. E é isso, é o que eu falei, a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado, encarar todos os jogos como encaramos contra o Barcelona, e que temos certeza que vamos dar muito trabalho nessa Champions League ainda. Estava olhando antes do jogo, e há dois jogadores brasileiros que chamam a atenção na parte ofensiva desse Porto, que é o Pepe e o Galeno. Fala-se muito que o Galeno vai ser convocado agora para a seleção portuguesa na próxima sexta-feira. O Roberto Martins, inclusive, já consultou o Sérgio Conceição. Você que joga com eles, será que não tinha uma vaguinha para eles numa seleção brasileira, já que o Pepe também vive uma situação parecida, tem um passaporte italiano. Talvez, falta um pouquinho o olhar para esses lados do mundo, Acho que sim, acho que mostramos dentro de campo hoje. O Galeno e o Pepe, mais uma vez, mostraram que está à altura de jogar na seleção brasileira. Acho que tem que ter um pouco mais de olho aqui em Portugal, porque tem muitos jogadores bons nas equipes grandes de Portugal, em todas as equipes aqui. E acho que os dois estão fazendo um grande campeonato, não só português, mas uma grande Champions League. E tenho certeza que tem todas as condições de chegar à seleção brasileira e vestir a camisa do Brasil, normalmente. Só para terminar, você teve alguns duelos individuais ali. Como é que foi marcar esse ataque do Barcelona? De um lado, do outro lado estava o João Félix, você com o Lamina e Amal, com 16 anos. Vai dar trabalho esse menino aí? Acho que sim, acho que é um grande jogador, acho que mostrou qualidade hoje no jogo de hoje. Acho que contra jogadores bons, a gente mostra, a gente concentra e foca melhor nos duelos. E tenho certeza que vai ser um grande jogador, mas hoje conseguimos marcar muito bem, como eu falei, não só eu que estava diretamente em duelos com eles, mas os outros jogadores, os nossos meias, os nossos volantes, os nossos zagueiros, estavam todos concentrados. E foi o que o nosso treinador pediu. Quando estivesse no 1 contra 1 para ter uma ajuda ali, a gente conseguiu fechar muito bem isso e tivemos um grande jogo todos juntos. Muito obrigado, obrigado, valeu. Está aí palavras, portanto, do lateral esquerdo brasileiro do Futebol Clube do Porto. Fez um grande jogo, fez um grande jogo hoje, mas o Porto não saiu com o resultado, 1 a 0, Barcelona.